...deu o controle do jogo e o mesmo tipo de avaliação vale... ...deu o controle do jogo... ...escanteio, portanto... ...escanteio para a equipe do Grêmio, pela direita, não tem ninguém para bater, né... ...agora é que o Biteco, o Léo Bica vai lá pegar a bola para bater o escanteio... ...49... ...vai bater o escanteio aqui o Léo Bica... ...ele tentou bater atrás para o Biteco... ...bola chegou no Fernando Henrique... ...está no meio para o João Guilherme... ...Grêmio nas oitavas de final da Copa São Paulo... ...eliminado CSA... ...chegou ali o Toinho na proteção para o goleiro recolher... ...goleiro do CSA o Gabriel Franco... ...vamos então para o último minuto... ...domina o Toinho... ...colocou aqui para o Wendel... ...agamesso lateral para a equipe do CSA... ...tá aí o Bebeto Moraes... ...toinho faz o agamesso... ...Wendel... ...já já para você tem o Vasco enfrentando o Mantiqueira pela Copa São Paulo... ...Luis Felipe... ...Alan Patrick... ...Wendel... ...tudo toque de primeiro... ...agora um presente para a equipe do Grêmio... ...o Guilherme Zevedo apresenta-se bem para a direita... ...escanteio... ...Luis Felipe apareceu e mandou a bola para escanteio... ...mas o árbitro Rodrigo Paz Domingues... ...encerra a partida aqui na Copa... ...e os jogadores do Tricolor Gaúcho evidentemente... ...com sorriso... ...com a satisfação de mais uma etapa... ...vencida na Copinha... ...e a torcida então faz a sua festa aí ó... ...torcida gremista... ...o Grêmio agora espera Fluminense e o Aldax... ...que vão jogar daqui a pouquinho... ...em Osasco aqui vizinho a Barueri... ...seis da tarde... ...você pode acompanhar pelo Globo Esporte.com... ...Aldax e Fluminense... ...já tá... Oi Cury... ...conversar aqui com o Gabriel Chapecó... ...foi muito celebrado por todos os companheiros aqui... ...prisamente naquela parada técnica... ...a gente viu todos os companheiros vindo aqui... ...te dando um abraço... ...queira que você falasse daquele momento do pênalti ali... ...o atacante deu algum indicativo de onde bateria... ...foi no seu feeling ali... ...como é que foi isso? Pois é... ...a gente estuda bastante... ...a gente vê os vídeos do último jogo dele... ...ai já tinha uma ideia do que fazer... ...vi que era canhoto... ...era cruzado... ...e fui feliz dele pegar o pênalti... ...foi uma bela defesa de pênalti... ...aí quase um gol? Com certeza... ...o gol é do pro goleiro na verdade né... ...mas eu estou feliz pela classificação... ...feliz principalmente né... ...meu individual... ...mas agora é manter que... ...não tem nada a ganho ainda... ...e agora é manter que... ...logo mais tem jogo de novo... Tá certo então... ...muito obrigado... ...parabéns pela defesa do pênalti... Obrigado... ...um dar um abraço pra minha família aí... ...família e pro meu parceiro... ...Matheus Rocha... ...que está de aniversário hoje... ...brigadão... ...brigado viu... Pegou o pênalti... ... pode dar o recado dele também né...